As autoridades peruanas começaram a realizar testes em massa. Cerca de 1.500 comerciantes de Ciudad de Dios, um mercado de alimentos frescos no sul de Lima, passaram por testes para verificar se tem a Covid-19. Segundo o governo, os mercados são as principais fontes de contágio de vírus no Peru e campanhas semelhantes serão realizadas em outros centros de suprimentos. Os especialistas mediram a temperatura primeiro e depois fizeram um teste rápido de diagnóstico. O objetivo é realizar testes em massa no país inteiro. O presidente Martim Vizcarra indicou que existem mais de 2 mil mercados, dos quais 380, onde é preciso fazer intervenções para reduzir as infecções por Covid-19. O Peru registra 68.822 casos positivos e 1.961 mortes devido ao novo coronavírus.